Meu Benzinho Não vá, meu bem Você diz que vai embora Você vai, eu vou também Quero viver ao seu lado A trocar alguns beijinhos Vou sofrer por não te ver Não me deixe aqui sozinho Não vá, morena Não vá, meu bem Você diz que vai embora Você vai, eu vou também Nosso amor é um tesouro Guardo em meu coração É um copo bem fechado Que faz a nossa união Não vá, morena Não vá, meu bem Você diz que vai embora Você vai, eu vou também Um amor perto Sendo longe Causador Eu sei que você é minha Pode ir pra onde for Não vá, morena Não vá, meu bem Você diz que vai embora Você vai, eu vou também Quero viver ao seu lado Você fez um juramento Que nunca me deixaria Não vá, morena Não vá, meu bem Você diz que vai embora Agora você vai, eu vou também Agora você vai, eu vou também Não vá, meu bem Não vá, meu bem Não vá, meu bem